O medo de não dar certo é aquele medo do produto não dar certo que eu falei e a pessoa também tem medo do negócio dela, confeitaria, não dar certo. E aí o que acontece com isso? Ela não faz porque tem medo e não perde o medo porque não faz. Então fica igual aquela questão do tostines, do biscoito tostines. É a mesma coisa. Você não perde o medo porque não faz e não faz porque tem medo. E aí paralisa. E aí eu até anotei aqui porque eu queria saber de você. Se você já parou para pensar que com todo esse medo você está deixando de se tornar aquela pessoa que você sonha em ser. Você acha que você merece ter esse medo e te deixar esse seu sonho de lado? Não realizar o seu sonho? Não se realizar pessoal e profissionalmente por causa de um medo? Você acha que vale a pena? Você acha que a sua vida vale a pena ser vivida se você não realizar os seus sonhos? Eu acho que não. E por isso que toda vez que eu tenho medo, eu penso, eu levanto a cabeça e penso. Eu não vou desistir. Eu vou conseguir. Eu tenho fé em mim. Eu acredito que eu vou conseguir. E vou com medo mesmo. Entendeu? Então assim, já fiz coisas que não agradaram, já fui criticada e não desisti por causa disso. Pelo contrário, levei como aprendizado para a minha vida, procurei melhorar. Aí quando eu fui fazer de novo, fiz com medo sim, mas eu não deixei de fazer. Entende? Essa pode ser a única diferença entre eu e você. Não deixe que nada te atrapalhe. Porque eu sei que vai ter gente da família, amigos, conhecidos que vão falar. Ah não, não entra nessa não. Já tem muita gente fazendo confeitaria. E tem em todo lado, tem em cada esquina. Como eu ouvi agora recentemente de uma pessoa evoluída. Até falou para mim, ah, doce bolo em qualquer esquina tem. Todo mundo faz, é tudo igual. Então assim, ouvir essas besteiras, essas bobagens, você vai ouvir. Você vai ouvir, ah não, não entra nessa não, já tem muita gente fazendo. Não, você vai ficar se matando aí, não vai dar em nada. Você vai ouvir. Mas eu quero te dizer que se esse é o seu sonho, a vida é sua, não é de mais ninguém. Entendeu? Então você tem que ir atrás do seu sonho. E só você pode tomar essa decisão. Tchau. Tchau.